Música Refletindo sobre os milagres de São José, hoje vamos falar de São José que preserva a inocência de uma moça. Padre Le Charmin, ele escreve, O pensamento de despedida enchia de medo aquela mocinha, pois sabia dos grandes perigos no mundo e a preço nenhum ela queria perder a sua inocência. Os pais já falecidos, irmãos não tinha, por isso pediu aos parentes próximos responsáveis por ela que a deixassem ficar no instituto, pois aí se sentia feliz e segura. Seu pedido não foi atendido, avisaram-lhe que estivesse de malas feitas dentro de uns dias. A impressão que tal ordem fez da inocente menina foi muito maior que se tinha imaginado a superior e os parentes. Ela adoeceu. Após alguns dias, apesar de todo o tratamento e da assistência do médico, notava-se que o estado se agravara. A menina, a moça, recebeu os santos sacramentos. Pouco depois, a moça pediu para falar com a superiora. Esta logo foi atendê-la, pois ficou assim inteirada de um segredo que a mocinha, que a menina, havia se silenciado até então. Com radiante alegria, ela disse que iria morrer e não mais voltar a este mundo. Uma vez que seu pedido não for aprovado de poder continuar no educantário, voltara-se para São José, rogando que lhe alcançasse a graça de antes morrer do que perder a sua alma no mundo. E realmente aproximava-se a festa de São José e nesse dia ela acabou falecendo. São José, ouvira a súplica da jovem, apresentara ao divino coração e cumpriu-se a sua vontade. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.